Fala galera, Rosalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa épica batalha pedida por muita gente, sério, muita gente e eu corri aqui para tentar pegar o Indominus e finalmente temos agora o Indominus Rex 100% de DNA contra o Tiranossauro com também 100% de DNA eu fiz mais algumas modificações como vocês podem ver aqui para deixar a arena mais daorinha aqui para vocês e beleza galera, como vocês sabem aqui teremos o primeiro round com eles não modificados podem ver aqui que a Indominus não tem nenhuma modificação assim como o nosso T-Rex que também não tem nenhuma modificação e bom, na segunda batalha eu vou fazer um pouco diferente, eu vou deixar a Indominus apelona, muito apelona e do outro lado aqui vamos deixar o Tiranossauro muito apelão também então essa segunda batalha aí, independente de quem vença nessa primeira agora na segunda batalha vamos deixar ambos apelões então eu já vou fazer isso agora porque demora muito tempo para o DNA do Indominus ficar pronto então eu já vou modificar agora, eu também vou colocar outra cor nele aqui já liberei quase tudo que vocês podem ver aqui galera, a gente está sinistro, sério, está sinistro eu vou colocar aqui, deixa eu ver, eu acho que eu vou colocar essa aqui vamos lá, e agora vamos ir melhorando para deixar o mais apelão possível vamos lá, esse aqui aumenta para 27 esse aqui ó, 27 vamos colocar esse aqui já vamos para cá também aumentar um pouco mais a defesa opa, eu vi um ali que aumenta os dois esse aqui caraca, vamos deixar imortal, velho vamos deixar imortal, esse aqui eu já sei mais ou menos o que cada um dá então eu já sei aonde ir certinho aqui eu já vou colocando para vocês eu quero mostrar aqui para vocês o que eu estou colocando justamente para vocês depois não falarem que eu não escolhi os melhores eu sei qual que é os melhores aqui aqui ó caraca, velho olha a invencibilidade eu vou colocar esse aqui que aumenta para 21 aí ó olha como que está esse nome 221 de ataque e 104 de defesa já vamos incubar aqui vamos deixar pronto esse aqui, lembrando que ele está bem fraquinho ainda e beleza 200 e... caraca, está muito apelão esse nome agora vamos deixar apelão então o nosso tiranossauro vamos lá vamos aqui modificar vou fazer bem rapidinho aqui para vocês vamos colocar outra cor também essa aqui vamos lá deixa eu ver vamos aumentar aqui como vocês sabem em força a gente tem que focar em força galera defesa até que não é tanto esse aqui beleza deixamos o nosso tiranossauro super apelão também 202 e 100 de defesa contra o indominus que... opa eu não encubei aqui espero que tenha modificado está aqui modificando contra o indominus que tem deixa eu ver aqui mas depois eu mostro enfim vamos começar aqui sem mais delongas então vamos liberar o nosso indominus rex liberando então olha ele saindo aqui caraca velho igual ao filme sério igual ao filme olha isso muito linda muito linda mesmo dá o grito que eu sei que ela quer dar caraca sinistra beleza liberamos ela aqui então ela já está em campo ali e vamos liberar o tiranossauro saindo a nossa rex aqui nossa olha que épica muito linda grita 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 opa parece que a indominus já está indo em direção a gritou caraca beleza é agora é agora ambas e já se enxergaram e já estão indo para cima vamos aproximar aqui e já gritou na cara do indominus vamos se afastar e pegar aqui para ter uma melhor visão mordeu caraca mordeu aqui e atirou 64 enquanto está 100% de vida a rex mordeu 69 e 64 taparelo taparelo aqui galera caraca gritando uma para a outra vamos lá vamos dar uma olhada mordeu 38 aí domos a gente já pode ver aqui que está bem machucada mordeu a rex 29 taparelo essa luta pode ver que ela também está bem machucada quem der o primeiro golpe agora eu acho que vence vamos ver será que a rex vence ambos existiram beleza tem aquela pauzinha que eles dão quando estão bem machucados vão se afastar mas depois eles vão voltar para lutar um contra o outro e a gente vê quem é que vai vencer tá eles se libertaram aqui 40 e 32 a rex gritou no ouvido do indominus e o indominus falou o que? ah então vem basicamente isso agora está 33 e 42 rex foi para cima beleza gritou para outra mordeu 12 ó está com 12 e 42 mordeu está com 22 22 agora 22 e 12 vou ficar observando mordeu já era galera a indominus venceu a indominus vai dar agora um KO venceu nossa pegou na nossa meu rosto se afastou e pegou no pescoço finalizou venceu venceu aqui então a nossa rex mas foi uma luta muito muito apertada muito justa nossa senhora foi muito justa sério e eliminou aqui então como de costume vamos tirar aqui os competidores anestesiar ela e beleza vamos já liberar daqui a pouco então a indominus modificada apelona contra a rex apelona modificada e a gente já volta terminada aqui a incubação vamos já liberar os nossos dinossauros eu consegui aumentar um pouquinho mais o indominus agora está com 222 e 118 de defesa contra a nossa rex que está do outro lado ali com 202 e 100 de defesa vamos ver agora quem é que vai vencer com todo mundo super buffado ah e outra coisa também o terceiro round ele vai ser assim vai ser outra t-rex super boladona contra dois indominus que não vão estar upados como esse aqui vamos ver então se a nossa rex vai conseguir dar conta a nossa rex boladona contra dois indominus normalzinhos ali no final beleza eu vou liberar aqui o indominus primeiro para mostrar para vocês como que ele vai estar saindo aqui com uma cor diferente olha ele está saindo agora com uns detalhes muito sinistros aqui ó tipo um olho preto machucado parece ou louco olha aqui olha que da hora é meio que um acinzentado com umas listras bem legalzinho galera e vamos liberar então aqui o nosso tiranossauro rex para começar já a segunda batalha o tiranossauro rex também modificado geneticamente aí sinistro beleza vai dar o grito ali vai gritar para o indominus credo gritou beleza então vai começar aqui aquele indominus está doente aliás vamos ver ele batalhando contra a nossa rex está chegando perto chegou já gritou na cara dela já chamou já deu uma coisinha ali tipo um beijinho na bochecha começou mordendo então já vou retirar aqui deixa eu ver quanto ficou 64 beleza mordida 65 eu ia dizer 95 65 64 e 65 vou pegar aqui a visão da indominus tomou uma mordida ficou com 36 agora beleza deu uma mordida ali na nossa rex ficou com 28 contra 36 aproximar mais estão bem feridos será que eles vão fazer aquela desistência beleza 34 e 30 cada um vai recuperar um pouquinho dá para ver que a nossa rex aqui está bem machucada aqui ó vocês podem ver que está muito ferida mas eu acho que ela aguenta será que ela vence dessa vez gritou de volta que é treta o indominus nem saiu só se virou 31 contra 32 quem der a primeira mordida eu acho que vence não sei vamos ver rex vai chegando mais perto os dois estão agora doentes também gritou na cara ali vai começar a treta quem der a mordida ganhou eu acho então eles estão bem cautelosos mordeu 11 caraca a rex conseguiu defender agora se a rex se morder talvez ela vença dependendo de quanto ela atire de dano vamos ver será estou se aproximando para cá ok será 11 e 30 mordeu deixou com 10 galera quase só se ela dar um golpe duplo agora uma mordida dupla e vença e aí consiga vencer o indominus ou ela vai desistir na verdade eu acho que eles vão sair 8 e 9 8 e 8 eu acho que deu empate será que deu empate a gente pode considerar um empate isso ambos desistiram ambos estão doentes com 6 e 5 é galera houve um empate na história aí das batalhas jurássicas aconteceu um empate entre as duas espécies a primeira então nós tivemos a vitória aí do indominus e a segunda nós tivemos aí um empate dos dois lados por incrível que pareça galera por incrível que pareça por causa de uma doença mas na verdade eu acho que eles nem iam lutar mais provavelmente não tenho certeza e aí aconteceu a morte dos dois dinossauros caraca galera isso aí é inédito inédito beleza eu vou retirar aqui então os competidores e a gente já começa depois com a terceira e última batalha pra não dizer que eu não modifiquei na verdade ali aparece eu não modifiquei esse aqui mas o outro aqui como vocês podem ver eu modifiquei mas eu não coloquei força nem nada eu só modifiquei no caso o tom de pele dele aqui já saiu ali então o indominus eu vou liberar agora a hex a nossa hex modificada olha ela saindo ali sinistramente beleza então ela tá aqui livre e a outra ali já tá saindo também e eu modifiquei o tom de pele sim de um dos indominus pra gente poder diferenciar pra ver quem é que vai sobreviver pra ver quem é que vai sobreviver aqui caso a indominus ou uma das indominus ali morrer beleza tá indo pra cima já a nossa hex tá indo com tudo parou aqui já tá observando quem será que ela vai pegar primeiro a albina ou a outra mais clarinha não tô mais acinzentado e branco né beleza foi pra cima aqui da albina a original beleza enquanto isso a outra tá tomando água lá já aqui foi acertada tá com 63 já foi mordida duas vezes 27 caraca já deu três mordidas seguida vamos observar mais de perto será que a indominus vai dar um ataque pelo menos ela tem que dar um ataque pra pelo menos a outra ter chance já era muito forte nossa a indominus nem conseguiu mordida viseou e tomou agora a outra indominus tá só observando ali você atacou minha companheira e vai ir pra cima agora não ela saiu tá indo ali de boa caraca beleza eliminado aqui então já vou retirar uma das indominus aqui beleza e agora a gente vai ver a próxima batalha contra a outra indominus que sobreviveu cara eu não sei não tem como a indominus ganhar agora por causa que a outra não deu um ataque não deu um ataque pra pelo menos tirar um pouquinho de vida do t-rex pra ele pra ela no caso que é uma fêmea que é nossa pra indominus pelo menos ter chance de eliminar a nossa rex né lá se vai indominus beleza vamos ver a próxima batalha aqui então vamos ver na perspectiva da nossa rex só passar um pouquinho mordeu 63 beleza vai ter mais uma aqui mais uma mordida caraca venceu então o t-rex venceu não tem como eu achei que pelo menos ia ter alguma dificuldade mas pelo que parece não ainda está 100% e aqui já está 27 a indominus não tem chance morder mordeu e acabou galera eu tenho certeza que já está com 1 de vida é 1 de vida vai tomar agora mordeu no olho aí desviou tomou no pescoço e finalizado com KO bom galera então é isso espero que vocês tenham gostado divertido ficou empatado porque a primeira a indominus venceu a segunda deu empate a terceira teve a vitória da nossa rex bom então é isso espero que vocês tenham gostado divertido por favor deixe seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês deixe aí nos comentários quem vocês acham que vence se é a indominus ou a t-rex já que deu empate eu quero ver aí quem tiver mais curtida significa que vai vencer ou a gente pode fazer a revanche aí no futuro quando eu tiver liberando mais coisas beleza então é isso muito obrigado a todos até mais e tchau e tchau e tchau